Muito bem, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao podcast do Instituto Hugo de São Vitor, que agora está sem patrocinadores. Se tu tens aí uma multinacional, uma empresa que fature realmente bem e queira patrocinar o nosso podcast, que tem uma audiência monstruosa, você pode entrar em contato com o Instituto Hugo de São Vitor e saber como fazer para adquirir uma das nossas cotas de patrocínio, que com certeza para a sua marca será muito vantajoso. Mas como é que a gente vai explicar que todos os patrocinadores caíram fora e agora tem que entrar um novo? Não, é que venceu os contratos e tal, talvez eles refaçam aí, mas nós estamos aqui gravando bem no período anterior. Eles eram contratos aí para... O heroísmo, né? O interregno. Limitados assim, não é para sempre, se o cara paga uma cota e tal, a gente entrega tantos podcasts e aí depois é assim, é assim que funciona a vida. Bom dia, bom dia aí, bom dia para o Rodrigo aí, olha aí, olha aí, olha aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo, Neymar, festa junina, todo o clima de São João aqui ainda, recém começou julho, dia 5 de julho, mas estamos aí, boa tarde, boa noite, bom dia para todo estar aqui para tentar salvar o podcast, hoje é o último ativo de... Estou aqui para dar a última podcast, moribundo o podcast, moribundo, não, hoje é que tudo começa, hoje é o dia que tudo começa, passamos novas todas as coisas, bom dia, bom dia B, participante oculto, bom dia Mário, bom dia, boa noite, e bom dia para mim também, que hoje eu vou tentar pegar aqui, a gente vai tentar fazer aqui umas pautas aqui. Exato, espero que todo mundo já tenha assistido o Barbeiro de Sevilha. E espero que vocês estudem aí a bibliografia toda que nós damos aqui nesses podcasts, hoje nós temos aqui uma coisa muito legal para todos vocês, e repartimos esse podcast, então fica por aqui para assistir todas as partes desse podcast de hoje, que terá mais de uma parte, então ele não será... João Klebre, fica aí, fica aí, fica aí, vocês vão rir muito, vocês vão rir muito. Descobrir o que tem nessa caixinha aqui, quem ficar aqui vai descobrir. Exatamente, não sai daí, não sai daí. Então, primeiro a gente vai começar com Orfeu e Euridice, olha aí, tem uma que nós pensamos no último podcast, então a gente vai dar continuidade. E no final desse podcast nós vamos revelar qual será o tema do próximo, então fique ligado. Olha a diferença desse podcast. Vamos lá, então a gente pega a poesia aqui direto, o Bocágio, como é que a gente faz? Passa aí para o Ovidio, a tradução do Bocágio, né? Passa para o Rapsodo aí. Vamos ler aqui, então. Vamos ler aqui, vamos lá, vamos lá. Então, aqui ó, nós vamos ler o que está nas metamorfoses de Ovidio. Na tradução, a gente não quer cansar por enquanto aqui em latim, mas nas próximas nós leremos tudo apenas em latim. É, viu? Vocês não entendem nada, então é melhor a gente pegar aqui direto a tradução do Bocágio. Então, vamos lá. O Deus, sim, presidiu do vate as núpcias, mas não levar ali solenes vozes, nem presságio feliz, nem lê do rosto. Sentiu-se apenas crepeitar-lhe o facho e, em vez de viva luz soltar um fumo, lutuoso e fatal, vamente o nume, tentou com movimento erguer-lhe a chama. O efeito foi pior que o mestre agouro. Enquanto a linda noiva aos prados gira, das naides gentis acompanhada, áspide oculto fere o pé mimoso. Morre a moça infeliz e o triste amante, depois de a lamentar aos céus e à terra. Empreende como ver do inferno as sombras, afoito desce a voz, tenare as portas. Por entre baralhada a aérea turba, cujos restos mortais sepulcro logram, aos negros passos vai do rei das trevas, vê do tirano eterno o trono orrendo. Lá casa os sons da voz e os sons da lira, as deidades cruéis. Lá diz, ó deuses, deuses do mundo, sotoposto à terra, no qual se há de sumir tudo o que existe, se acaso o bem levais, que ingênuas vozes o artifício removam, crede as minhas. Não venho para ver o opaco averno, nem para grilhoar as três gargantas do monstro meduseu que eriçam cobras. Atrai-me ao reino vosso a morta esposa, a quem pisar da víbora ao veneno? Nas veias desparziu a flor murchando, dos anos festivais indacrescentes. Constância quis opor ao dano acerbo. Tentei vencer meu mal, e amor venceu-me. Este Deus é nos céus bem conhecido. Aqui não sei se o é, mas se não mente no rato que pregou a antiga fama, vós também pelo amor ligado fostes. Ah, por este lugar que abrange o medo, por este ingente caos silêncio vasto, que do profundo império o seio ocupam. De Eurídice gentil à doce vida, o fio renovai tão cedo roto. Ela, todo mortal, vos é devido. Vem tudo agora ou logo à mesma instância. Por aqui, bem de tudo, é este o nosso, derradeiro, infalível domicílio. Vós tendes, vós gozais. A vós compete da espécie humano senhorio imenso. A que existo de vós há de ser vossa. A que exijo de vós há de ser vossa. Por inviolável jus, por lei dos fados. Tocando o termo da vital carreira. O uso do meu prazer em dom vos peço. Se o destino repugna ao bem, que imploro. Se a esposa me retém, sair não quero. Deste horror, exultai com a morte de ambos. O triste que assim une o verso a lira. Os enzangues espíritos deploram. A fugaz limpa a tântalo não corre. A roda de xion de assombro para. Os abutres cruéis não mordem tício. As bélides, os crivos cair deixam. Tu, sísifo, te assenta sobre a pedra. Das vencidas eumênides é fama Que pela voz primeira os negros olhos Algumas tênues lágrimas verteram. Nem a esposa feroz, nem dite enorme Ousam negar piedade ao vatiorante. Chamam súbito Eurídice. Envolvida, entre as recentes sombras ela estava. Eis o mordido pé bem manso e manso. Recebe o traço Orfeu com a bela esposa. Leide que para trás não volte aos olhos. Enquanto for trilhando o feio abismo Se nula, não quiser a graça extrema. Por duro encosto, desigual caminho De escuras bastas névoas carregado Um após outro, os dois vão em silêncio Já do tartário fim, distavam pouco. Temendo o amante aqui perder-se, amada Cobiçoso de haver, lhe volve os olhos De repente lhe a roubam, corre e estende As mãos que abraçar, ser abraçado E o mísero somente o vento abraça Ela morre outra vez, mas não se queixa Não se queixa do esposo e poderia Se não, de ser querida, lamentar-se Diz-lhe o supremo adeus Já mal ouvido e recaia infeliz na sombra eterna. Fica a tona e torfeu com a dupla morte Da malfadada esposa como aquele Que num dos colos viu com rígios ferros Preso, arrastado à luz, o cão trifalce E que o mundo, o pavor, despiu somente Quando despiu a natureza humana Transformado em rochedo e moto e frio Ou qual o que a si mesmo impôs um crime Oleno, que de réu quis ter o nome Por te salvar, miséria e maleteia Orgulhosa demais com teus encantos Tu, que foste com o esposo outrora uma alma Repartida em dois corpos Que hoje é pedra Com ele e juntos doída estáis sustidos O estígio, remador, expulso, vate Que ora, quem vão tornar ao orco intenta Sete dias de azeu, na margem triste Sem nutrimento algum, só a saudade As lágrimas, a dor alimentaram Depois de prantear vossa pereza Numes do inferno Ao rodo pisciacoli E ao emo De aquilões sempre agitado Der o gílio anual três vezes febo E sempre o eterno orfeu de amor fugia Ou porque o mal passado refreava Ou porque eterna fé jurada houvesse A miseranda esposa Repulsadas Mil belas ninfas Seus desdém carpiram Certo, explica aí pro pessoal agora Não sei se tem mais um Acabou? Tá tudo aqui, né? Sim Vamos falar aqui pro pessoal Eu tá entendido O que eu não entendi Tá bem fácil aqui de entender Tá fácil Mas o que que são todas essas criaturas que aparecem aí? Por que que elas aparecem? O country false, por exemplo Vamos lá Country false O pessoal nem Harry Potter viu Isso aí é puxando de canhão Country false O problema é que Também tem um problema de língua portuguesa na jogada O que que é uma false? Não, tem um problema de latim Tem um problema de latim Falcs É O problema vai mais Mas é fácil O cara vê que focinho vem de false É beleza Então tem três de alguma coisa relacionada a focinho Focinho tem na cabeça Então tem O que que tem aí? Certo, mas aí o que aconteceu antes? O Orfeu Pra quem não sabe O Orfeu é um É um É um trácio Pra quem não sabe o que é um trácio É hoje Hoje a trácia é a Bulgária Certo Mas é a mesma etnia tá ali E aí? Não, eles são eslavos hoje em dia É Não que nem os macedônios que são eslavos hoje em dia Macedônios do norte Peraí, mas existe uma macedônia do norte? Uma macedônia-macedônia? Sim, a macedônia é na Grécia Uma província grega Atualmente, né? Ah E a macedônia, o país macedônia É ao norte desta província E é independente Porque eles não são gregos, eles são eslavos Mas o nome deles é Macedônia do Norte Isso O nome do país é Macedônia do Norte Eu tava indo na Eurocopa agora E ia aparecer a Macedônia do Norte Foi um saco de pancada na Eurocopa aí Melhor sorte da próxima vez Aí Orfeu Ele era um flautista Ele era um aedo A gente pode dizer Sim, sim Era um aedo Um aedo muito antigo Na verdade ele é um sofista, né? Segundo o Protágoras Ah, o Protágoras vai dizer que é um sofista E aí o que acontece? Ele tinha Eurídice como sua esposa Sua amada esposa E ela foi picada por uma cobra Certa vez quando Fugia Como é que aconteceu isso mesmo? Aí eu já não me lembro No dia do casamento, né? No dia do casamento É, o Tava falou ali que ele tava com as naias Sim, ele tava com as naias E o Imenêu tava cantando É que o Imenêu é quem canta nas bodas, né? Sim É o Deus É o Deus dos hinos O Deus dos hinos Imenêu É, o Imenêu também Ah, o Deus dos hinos Sim, porque Imenêu é isso aí, né? É isso aí É a mesma coisa Então, depois que ela é picada, né? Pela cobra, ela morre Só se abre um pouquinho Calma, 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 figura A siglaia só É isso aí, Deus do céu Qual é a relação do cantor do hino no crucial com o Imenêu? Não, não sei, mas isso aí é Mas a radical, a radical da palavra é isso É assim, ó, cara Depois que ele canta os hinos dele Meu Deus Entendeu, né? Depois que ele canta os hinos Não, mas isso aí é a mais alta filologia no estilo Do bom estilo de Santo Isidoro de Sevilha Ah, sim, aquelas etimologias de Hugo de São Vitor também Também Desculpa essa explosão de adolescência aqui, pessoal Pode seguir o pai Bom, então depois Orfeu deve descer aos infernos Então deve descer ao mundo inferior E pedir que Hades, né? Ou melhor, que Plutão Conceda novamente a sua A vida da sua esposa, né? A vida de Euridice E então ele vai fazer o caminho de volta Ele desce até o fundo do mundo inferior Só um detalhe Como é que é no meio imaginário, né? As pessoas que morrem vão para o reino do Hades, né? Sim Então em tese elas estão lá Se elas forem libertadas daquele reino Elas voltam à vida Mais ou menos Não, ninguém, né? Elas já não são mais Já não são mais Elas são sombras Não são mais as pessoas Exatamente Lá no Não, mas teve gente que subiu, né? Podem subir, mas O Penseu, por exemplo, foi libertado Como é que ela era? Certo Ele não tinha morrido, né? Ele tinha descido Sim E aí ficou preso lá Foi libertado Certo Mas todo mundo sabe que a carne Mas É, mas para tu ter existência no Hades Tu tem que ser lembrado, né? As pessoas têm que ficar pronunciando o teu nome Assim E se não tu vai Tu vai se desmanchando E nem a tua sombra mais existe Até porque lá tem um rio Tem um rio que é o rio do esquecimento Mstich Sim Létis 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 É o rio De todas Deletarem No qual todas as almas vão se banhar em algum momento Então vão esquecer-se da própria vida E a leveia A palavra de verdade é Desesquecimentos Desesquecimentos Neleteia Então ele passa aqui nessa poesia Ele está passando por Por todos esses estágios aí do mundo inferior E depois ele faz a volta E quando ele está subindo de novo com a sua esposa Quando ele está vindo novamente aí Ao mundo dos vivos O que acontece Ele rompe com a única regra Era que ele não poderia Que ele não poderia quebrar Com a única Ele olhar para trás Está chegando Fora do Ele olha para trás Ele olha para trás para ver A regra era que ele não fosse Exatamente Que ele não olhasse para conferir Se a esposa estava vindo Ele tinha que ter fé Tinha que ter fé cega E ele olha para trás Olha para a sua Opa Para a sua vida Anterior Ele lembra Ele quer relembrar Aqueles momentos Que ele viveu Antes de ter descido Aos infernos Isso aqui é muito importante Então ele olha para trás E aí perde tudo Perde A vida da esposa dele Novamente Ou seja É como se ela Morresse novamente Mas isso aí que o Mário Disse ali De fé cega É importantíssima Essa questão Beleza Vai acontecer Mas tu não pode Querer ver Quando tu desce Aos infernos Simbolicamente Tu teve uma experiência Da morte Digamos assim Tu teve uma experiência Forte da morte E aí Depois daquilo Tu tem uma experiência Digamos que tu não tem Uma razão ainda Daquela experiência Que tu teve Sei lá Alguma coisa assim E aí tu tem que ter Uma fé cega Para continuar O teu caminho Depois daquilo Pelo menos Até sair daí Tu não pode olhar Para trás Para O que será que eu vi Ali e tal Não Tem que continuar em frente Como se fosse uma nova vida A partir daqui Não lembra um pouco Também Aquele 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 Nito De Eros E psique Que ela não Afinal de contas Ela não pode Querer ver O O O rosto Do marido Ela tem que Apenas viver Ali O seu casamento Não pode olhar Para o rosto Do marido Ou seja Muitas culturas Antigas Que tem Essa questão Do Isso aí Do Aqui na nossa cultura Pessoal O que A única coisa Que se mantém É que o noivo Não pode ver a noiva No dia do casamento Exato Nem vestida De noiva E tal Mas na China Tradicional Por exemplo O noivo Quem organiza os casamentos São as famílias E tal E os noivos Só se veem na hora Mesmo da celebração Eles não se conhecem Não se conhecem Não se conhecem Aqui para o Rodrigo Olha só O tema está Introduzido Hoje O tema foi Olha Acho que a gente Até já Já revelou Não Mas ainda tem O Junitão Aqui Trouxe o Junitão O Junitão Cara Aí tem que ser conhecido O Junitão Mas assim Antes da Antes da A gente continuar O tema Eu trouxe aqui Para a gente Uma coisa Que o pessoal Deve estar querendo Há muito tempo Eu trouxe aqui Os comentários E as perguntas Que foram feitas Nos últimos Podquistas Então fica aí Que nós já Já voltamos Com o Orfeu Euridice Agora sim Vai ser assim Estou com medo Vamos lá Tu quer ler O primeiro aqui O primeiro Só para A próxima vez Eu vou pedir E o pessoal Também quiser mandar Mensagens Aqui Fique muito à vontade Para o podcast Se você quer Que a sua mensagem Seja lida No podcast Se você quer Que essa mensagem Por favor A vontade Eu vou mandar Um abraço Deixa eu ver Vamos ver Agora Eu vou ler Mas eu vou mandar Um abraço Para um Mas é que é Anabas e Catabas Entendeu A gente Subiu ali Nós subimos Da descida De Orfeu E agora E agora A gente desce Um pouco Aqui Tem um ouvinte Aqui Tem mais perguntas Olha aqui Diz aqui o Duque Vamos ver aqui É só Duque mesmo Duque com K Pou P-O-W P-O-W Vão acabar Com o podcast Estou aqui Me fazendo presente Pedindo para não Acabarem com ele Eu poderia mudar Ou poderia mudar O formato Fazer como estão Fazendo alguns Outros produtores Gravarem o episódio Via live No Youtube E depois áudio O áudio vira podcast A live fica no Youtube Como conteúdo lá Apesar de gostar Do conteúdo Vocês No Youtube O podcast É mais descontraído Mais leve Mais zueio Beleza E aí ele diz Conta comigo Para qualquer coisa Talvez eu possa ajudar Nem que for para ser Mais um singelo anunciante E tal Muito obrigado Duque Aqui pela sua mensagem Eu já respondi a ele Mas agora eu faço aqui É Obrigado Duque Vocês tiverem essas mensagens Legais aí Podem mandar também Se não for zoeiro Eu nem faço É exato Não vivo no Youtube Não dá Porque senão Não tem como cortar As barbaridades Que aparecem Exato Porque a gente corta A barbaridade Se a gente é corajoso Nós não Acho que a gente cortou A gente cortou Todas as coisas Foi muito Eu não falo Eu falo Eu falo Com certeza Eu não sou Uma das barbaridades Que aparecem aqui Amém Até sou uma das barbaridades Mas eu sou barajoso E teve outras pessoas Também que mandaram Mensagens ali Mas vamos Olha aí O Lucas Castro Já no episódio 3 Olha só Eu estou respondendo Oi? Não é o Clisnes Não, não Vai lá Olha aí Agora o Clisnes Falou uma aqui A gente vai rodando Olha aí Isso foi Arte é coisa de De esquerdista Lá naquele podcast Lembra? Olha a segunda pessoa Do plural ali Vai lá Vai lá O cara É sofisticado o negócio O nosso podcast É um podcast de respeito Lucas Castro Aqui é boliche Meu boliche aqui É de respeito Então aqui ele pergunta o seguinte Sois responsáveis Ele pergunta não Ele comenta Vamos falar do comentário Sois responsáveis pelo meu despertar intelectual Meu chapéu Meu chapéu Foi o podcast Mas tudo bem Oi? Foi o podcast Não sei Ele está falando que nós Talvez tenha sido o próprio podcast Aqui ó Olha só Tá? Vamos passar para o próximo então? Beleza Ninguém quer comentar Lucas Estamos muito felizes Aqui É uma pena que Estou brincando Não, mas é sério Isso aí é muito sério Porque assim Esse tipo de mensagem Às vezes a gente está trabalhando direto aqui A gente trabalha entre nós A gente trabalha no contato direto com as pessoas E assim Cara A gente trabalha Para isso Entendeu? Para que as pessoas Ajude as pessoas Então ficamos muito felizes mesmo Pô, isso aí é também uma alegria aqui Espero que É brincadeira Tem muita brincadeira Mas eu espero que o pessoal tenha sido Contado aí Para diversos temas Importantes Exatamente Eu acho que tem Boa parte dos estudos Sérios Assim que uma pessoa vai formando É pelas amizades ali O cara vai conversando com os amigos E vai E vai Vendo o que ele tem que estudar Vai vendo o que ele Estudo é uma relação de amizade Assim com os teus amigos encarniosos As pessoas que estão presentes contigo Quanto com as ideias E os autores É só isso aí E vejam que E isso em tudo Em todos os sentidos Não procurem autores Com os quais Tu simplesmente Concorda Achando que O idem vele e idem nole Que é o troço mais Mal interpretado De todos os tempos Certo? Para com essa história De idem vele e idem nole E aí tu procura só os amiguinhos Que tu concorda com eles Não é Este é o fim Da amizade Num dia Velhos Carcomidos Vocês dois Tu e o teu amigo Se sentam e diz Pô agora está tudo bem Nós tivemos vários arranca-rabos Durante a vida Porque nós não concordávamos Um com o outro Em diversas coisas Claro que em algumas Sim concordavam Mas em diversas Não concordavam E o fim da amizade É que no fim Certo? No fim da vida No fim dos dias É que aí sim Pô agora nós estamos aqui Idem vele Idem nole É que o vele não é Concordar com o amiguinho Não é É buscar a verdade Na verdade é gostar Assim É É É o fim da amizade Não o critério Para Se começar uma amizade Qual que é a mesma vontade? Buscar a verdade Sei lá Ou trabalhar junto Em algum projeto Que seja Tanto faz Agora não é Concordar Sim, sim Não, não Mas imagina Porque eu até ia ser amigo De um sujeito lá Mas ele era A contra-redução Da maioridade penal Daí eu larguei de mão É Xis Certo? Fala mais da retidão De coração Do que qualquer outra coisa É Então assim Só um detalhezinho E agora E agora Uma Uma Um comentário Um comentário muito interessante Aqui ó Do Dan Tenório Tá muito bagunçado Esse podcast Um contra Um corta o outro O outro não deixa terminar Raciocínios Vocês Tem que pôr ordem Nisso aí É Tem que mudar isso aí Tu não viu aí As conversas fora Do microfone A gente vai fazendo isso agora Atravessando o mar aqui Agora Não tem que entrar A gente vai ter que Ó A gente vai responder Essa tua pergunta Se atravessando Todo mundo na frente Essa é a nossa resposta Porque o negócio é Não, mas falando sério Gente, a dinâmica de podcast É a dinâmica de mesa de barra É, né É que o pessoal se acostumou Com os podcasts aí Que o negócio é Porque os Eu chamo de podcast Porque os malucos Tão de fone assim Porque é uma entrevista É uma entrevista É uma entrevista Não é que é isso Você pode É uma tradição E nós estamos aqui Numa tradição Gaúcha Do cafezinho Do pretinho básico Essas coisas assim Sala de redação Sala de redação Alguém tinha que estar Subiando aí Inclusive nós vamos fazer Inclusive a previsão do tempo Rádio Gaúcha Ou Guerrinha Não adianta o sujeito Ir pra guerra Com escova de dente Olha aí E aí vem um outro comentário Do Enzo Pires Aqui ó Instituto Hugo de São Vitor Foi justamente Essa desordem Que me fez ouvir Espero que ele se chame Lourenço Lourenço, né Que é o nome É Enzo Foi Enzo Gabriel Não, é Enzo Pires Foi justamente Um abraço Enzo Um abraço Dan Tenório Queremos que tu continues Ouvindo o nosso podcast Ainda que nós bagunçemos tudo E nos atravessemos Uns na frente dos outros Podes assinar a confraria De artes liberais Daí ali há muitíssimas aulas Todas em ordem Tudo isso E é pra isso que serve Ninguém atravessou Isso Ninguém interrompe Quase não é interrompido É Quase não é interrompido O Mário está se queixando Agora nesse momento Não, eu tô brincando Constatando Foi justamente Essa desordem Que me fez ouvir Podcast Pela primeira vez Todos os outros Dos mais famosos Aos mais metidos A cultos Me soavam Almas do Hades Falando Aqui encontro Espíritos mais animados E felizes Com o que sabem E falam Espero que não parem Os temas todos Muito bons E a frequência Melhor ainda Olha aí Isso aí Tá Isso aqui Agora não vou querer mais acabar Viu? 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 Vamos comprar uns equipamentos novos A gente precisa Mesa de Mesa de Mesa de Mesa de Radialista Microfone de Lapera Não, microfone pra cada um Fone Fone pra cada um Fone Com retorno A MS Nanda Olhe Um abraço Também um abraço aqui pro nosso Enzo Pires Novamente Um abraço do tamanho do Rio Grande Do tamanho do Rio Grande O podcast É a sopa primordial da intelectualidade Meu já Essa aí acertou na veia Acertou na veia Pronto Pronto Uma sopa maravilhosa O pessoal que é só ordem Aqui a gente quer dizer que tem o caos antes da ordem Como é que vai ter ordem se não teve o caos? Exato Eu acho que casa com um pouco isso Constrói um pouco mais o conceito do mitologia contra ideologia Exatamente Exatamente Ainda Vamos lançar essa campanha Bom Uma pergunta referente ao episódio 18 Estudar pra quê? Do Galego Quirito Esse aí é um fiel Esse é um fiel ouvinte Um abraço galego Um abraço galego Deve ser Em galego abraço deve ser abraço Abraço Estudar depende das experiências físicas Pois Intraterrestres Intraterrestres Exatamente A civilização Tinha um nome da cidade dos caras Cultura maia Cultura maia Tinha a cidade dos caras Ele tinha um nome que dizia da cidade Que tinha seres intraterrestres O meio do livro da cultura racional Vem cá Eu mandei passar Muito bem Então olha Mande a sua mensagem Mande aí pessoal Olha Eu acho que nós tivemos que ter o WhatsApp do podcast O pessoal mandar Na hora Isso aí Na hora Estou dizendo Mandar uns áudios A gente põe aqui os áudios da audiência Isso aí é legal Aí o cara fala ali o negócio Boa Boa Deixa eu ver se tem mais algum aqui Tem o WhatsApp Então pronto Fazendo um breve apanhado Pra dizer Essa é a atitude Que o pessoal com a idade Descontraído Mas Cara É o único jeito de aprender de verdade Se o cara começasse a achar grande coisa Porque sabe um pouquinho mais Aí já deu Olha o seguinte Hugo de São Vítor Certo O primeiro Pedagogo Teólogo E tudo mais que o Hugo de São Vítor foi A falar da importância do riso Não só na educação Mas na vida contemplativa mesmo Em todos os ambientes O primeiro sujeito que fala Tem que rir Quem quer rir Tem que fazer rir E Hugo de São Vítor São Vítor professor jamais visto Já mais visto Tem mais dois comentários Esse aí é jamais visto Tem mais dois comentários muito importantes aqui Do Kim Schuller E o último Vai ser do Enzo Pires Coreano ou alemão? É Coreano ou alemão? Kim Schuller Kim Schuller Eu escutei até o fim O episódio 23 Eu não lembro O que é o episódio 23? Parabéns O episódio que me interessa É Caramba Eu não entendo a letra do nosso Do nosso amigo aqui Que escreveu O que era o podcast Não é O pessoal da produção Produção Ô produção Como escrever se você não for o Neo do Matrix Ah, esse é o que eu não tava Boa O Neo do Matrix? É Tá É Neo, cara É português Ah, sim Tá bem Eu escutei até o fim Continue Continue com o podcast Já estou catatônico em posição fetal No canto escuro do meu quarto Esperando pelos próximos episódios Olha aí Cara A gente não vai Essa é a atitude que a gente espera É, exatamente É a única atitude Que convém a esse Fiquem catatônicos No Brasil Que o pessoal gosta de ter piso frio em casa Ah, coisa boa Certo? É verdade O cara põe lajota em casa Isso, no quarto No quarto Exatamente É isso aí Cara, isso é impressionante Eu vou pegar todas as casas antigas Tudo parquê Por motivos simples Porque o bagulho é de madeira Não esfria pra caramba E não esquenta Certo? É óbvio Porque o piso Chamado piso frio no verão Ele fica quente Certo? Ai, cara Que maravilha Que país sensacional E o último É o que é mais fácil de limpar Dá pra limpar de mangueira Muita cera passou no parquê, minha mãe Imagina o que um israelense diria Assim, tu limpando a tua calçada de mangueirada E a coisa águas O que tu vai fazer? Lavando a calçada com água Ih, os brasileiros falam assim Eu tenho um Amazonas aqui, meu irmão Tu que te vire Aqui, ó Lago dos Patos Direto do Acuífero Guarani Aqui é mesmo Tu quer vir buscar aqui água, gente Pra pagar o avião aí Avião pipa aí O avião pipa Tá sobrando O último comentário muito importante Aqui que o Enzo Pires Deixou pra nós Podcast Sem Magister Clistenes É heresia Lágrimas É podcast É sem Magister Harry Potter Sem Harry Potter É Harry Potter Sem Harry Potter É que nem animais fantásticos É, tipo assim É Harry Potter Sem Harry Potter Eu não sei se Olha aí, chegou Agora sim Agora chegou Dá um alô aí Dá um alô aí Alô aí Viva Nós temos um A gente tá fazendo isso aqui Pra irritar o pessoal Que reclama Não Não Agora nosso funcionário De 15 anos Apareceu aqui Ele tem 15 anos E já Não, não, não Revela isso, cara Foi? Não, revela que eu não posso Trabalhar com 15 anos Ele tem 18 Ele é Como é aquela porcadinha? Ele tem 18 Ele já me aprendi Ele já me aprendi Olha aí, pronto 19 Defendeu os brisos 19, isso aí Vou liberar Esse é bravo Então é isso aí, pessoal Ele só tinha 16 E eu trouxe aqui também Pro nosso quadro Nosso quadro aqui De Eu acho que Nosso podcast Devia ter alguma coisa Sobre atualidades Afinal de contas Nós ficamos na antiguidade O tempo todo E não falamos nada Das atualidades Notícias da semana Pro podcast Que vai ser lançado Daqui a duas semanas Claro Mas são notícias São notícias Novas Que já estão Que já são velhas Mas vai acontecer Que a gente vai dizer O que vai acontecer Não Exato Previsão Mas vamos pra ali HBO HBO Max Chega ao Brasil Nesta semana Nesta terça-feira Dia 29 Ou seja, chegou no mês passado Então tá quente ainda Tá quente? Não É pra comentar disso? É pra comentar disso Poxa vida Vai lá Vai lá Eu encontrei isso Porque eu pensei Pá, vai fechar pro Rodrigo Rodrigo tá aí Não, mas tem uma coisa assim O Rodrigo vai até sair do seminário Agora O Rodrigo vai ser no HBO Max Não, mas tem algumas coisas interessantes No HBO Max É, esse que é um detalhe Mas tem um seriado Só um comentário Acho que ninguém pode Acho que ninguém pode É dificultoso É dificultoso Tem algumas coisas ali Meio complicadas Tem, mas é um seriado Pra quem tiver Não é pra contratar por isso Mas se tiver Já vai contratar É alguém que tem de bom lá Primeiro é a temporada True Detective Tá O que é isso? Uma coisa Tá, já tem isso Que é interessante Tenta achar a versão Aí depois eu vou falar mais coisa Que depois eu vou dizer Sem possibilidade Você não teria visto isso Então já Então é Então deixa Eu não vou deixar pra lá Mas é interessante Uma coisa que eu achei interessante Na HBO sinceramente É a questão da Warner Vai ser o grande Negócio de difusão da Warner O Warner tem umas coisas interessantes aí Eu gosto do universo DC Eu sou o cara Que eu gosto da parte mais sombria Da DC Comics Eu acho o mundo Marvel Muito alegre Acho ele muito Tcharará E eu gosto dessa sombriedade Do Batman Né Dessas coisas todas Mesclando com Mitologia grega Tem a Mulher Maravilha E tem essa galera toda É, pra quem não assistiu ainda O Jornadas Literárias Cara Olha aqui, ó Tu tá vacilando, cara Vacilando Tu não assistiu Jornadas Literárias Com o Rodrigo E com o Mário Tu é vacilão, cara É, pra atualidade Vocês tem que assistir Esse negócio Que é muito bom Tem Liga da Justiça Com o corte do Zack Snyder Isso aí é Eles me convenceram A assistir a viagem De Shihiro Pra vocês terem uma ideia Eles fizeram repetido De nada Gostou, né E eu gostei É, de mim Porque o final também O final o cara Meus filhos já A Helena e o Álvaro A Helena e o Álvaro Já assistiram umas três vezes A viagem de Shihiro Eu acho que eles entenderam Entenderam, claro Mas é um mito de Orfeu Feito pra criança Entender aquilo ali Sim, é um mito de Orfeu Ela vai Ela desce É o Não é nada, rapaz O final é O final é Triste isso aí Não, tem mescla De mito de Orfeu Com loucurada Ali Desculpa Desculpa A viagem de Shihiro Sim A viagem de Shihiro É muito legal A questão é que a mitologia A gente não conhece O Cemitério de Vagalumes É Não, não, não É demais Eu não vi, hein Eu só ouvi falar A pessoa sempre fala Do estúdio O Ghibli fala Eu tenho uma Uma notícia aqui Pro Mário Então vamos passar Pra próxima notícia Então já foi as atualidades Foi isso aí da HBO Não, não, tem Tem outras Também não HBO chegou ao Brasil O Ghibli chegou ao Brasil Não, não Mas isso é um streamer Isso aí É que era só das coisas da HBO HBO Go Aí o HBO Max agora Ele vai também distribuir Os produtos da Warner Aí vai ter todos Harry Potter Aí vai ter todos Os quadros Lá Tem outra série A Tem série Harry Potter Versão estendida Não tem, cara Devia ter Eu fiquei bravo Que ainda não saiu A versão estendida Do Senhor dos Anéis Para os streamers Isso aí Opa É verdade Como é que pode não ter saído Isso aí Porque é mais rápido Ler o livro Do que ver a versão estendida Depende Dependendo da velocidade Da leitura É possível É mesmo Olha aqui Nunca tive oportunidade Uma aqui para o Mário Então comentar Uma notícia Muito importante Brasileiro pode ter descoberto O maior cometa Já visto na Terra Passará perto Tá, mas olha a frase É, na Terra Exatamente Eu copiei exatamente Como estava lá É Passará perto do Sol Em 2031 Vai lá, Mário Não, peraí Eu não entendi Eu não sei Ó, brasileiro Pode ter descoberto O maior cometa Já visto na Terra Na Terra Na Terra Eu? Não é da Terra Qualquer cometa Que tu vê na Terra Vai ser o maior já visto Não é da Terra Um cometa nunca antes visto É, jamais visto Provavelmente É a última coisa Que ele viu Provavelmente É a última coisa Que ele vai ver Ele e o resto É o que a visão Tá, isso aí Vamos supor Que a frase Para escrever Corretamente Na Terra É impossível Comentários Não tem como comentários Por que tu? O que tu acha Doce negócio Tá querendo te arrancar O que tá bonito Ah, tá Não, não Eu nem sei Eu nem afirmo Que eu acredito Em cometas Olha aí Capturando Os planetas E As naves Que poderão Com seu voo Superar Os cometas Que sonho Que sonho Que sonho Olha aí Você conhece a história Do Pedrinho Do Lobo O Pedrinho Foi quem escreveu Vai que saudade Deu de assistir Isso aí Não, mas tu não pode Ter saudade Da infância Não pode ter saudade Da infância Desculpa Eu vi no Instagram Eu vi no Instagram Que não pode Não pode ter saudade Da infância Não tem Papa Está em Com 70 para pagar Papa está em bom estado Após cirurgia Ó, ótima notícia Muito bem, oremos Acho que quando Oremos pro Beatíssimo Papa Nostro Francisco Exatamente Esta foi a notícia Boa para acabar Que é a sessão de notícias Beleza Vamos voltar aqui Anabas e Catabas Rodrigo Agora voltando Ao nosso assunto Primeiro Que nós abrimos Orfeu e Euridze Para o pessoal aí Que ficou nesse hiato Fazendo qualquer coisa Pode passar a manteiga No seu pão Já que estava comendo Ou lavando a louça Estender a roupa Então agora Voltando ao assunto sério Que necessita Da atenção Dos nossos Ouvintes Aqui ó Rodrigo Anabas e Catabas E na Bíblia Tá Exemplos parecidos aí Com Orfeu e Euridze Tem alguma coisa Que a gente possa Ter em alguma O mito aqui Escolhido Pode ajudar Em algum momento Na leitura Da Bíblia Pode nos ajudar Assim imaginativamente Aí como é que Perfeito Tá Então duas coisas né Mas assim ó Dando uma resposta bem curta A gente não vai encontrar Em nenhuma parte da Bíblia As coisas exatamente assim Alguém que vai descer Até o Hades E lá encontrar Meio que Cheol Cheol né Como se fosse um espaço ali Ao qual pudesse transitar E tatatá Nananana Agora É evidente Que essa é a dinâmica Né Da O mistério pascal De Cristo né É isso que acontece Divino Redentor Né No Novo Testamento Sim No Novo Testamento Sim Isso Né Essa coisa Só que a gente não tem A descrição É claro que O magistério da igreja Né A Sagrada Tradição Vai nos dar a manifestar Entender o que aconteceu Né No período Entre o momento Que o Senhor Morre Certo E ele ressuscita Onde é que Onde é que está A alma Né A realidade Nosso Senhor Verdadeiro Deus A pessoa divina Nosso Senhor Né Vai até Essas regiões inferiores Onde estão os mortos Em situação de espera Né E dali então Aqueles que tem Que morreram Num estado capaz De aderir ao bem Que ele é Vão então Acender a visão beatífica Perfeito O Platão Se Deus quiser Aí eu Não sei Não sei Não porque Na verdade Não que a igreja firme É só os patriarcas E profetas É isso Deixa eu ver se eu mais Não sou eu Que considero isso É que daí É uma coisa São Cícero Assim dos jesuítas Eu não vou responder Porque o que eu vou dizer Ele até bebeu Porque na verdade Você tem todo o mundo Né Que está para além Das fronteiras visíveis Da revelação Né Bom Aí eu já não sei dizer Não Mas é que tem o episódio Também do Os patriarcas Com certeza Né Os santos da bíblia Com certeza O rei Davi Com certeza O rico que morreu Rico é pulão Mas ele não vai Propriamente para o inferno Ele vai para o ser de Abraão Não É que ali Nosso Senhor está querendo Manifestar muito mais Um estado próprio Né Da nação eterna Porque o rico está preocupado Com o irmão Ninguém se preocupa Com o irmão no inferno Desculpa O rico não vai para o ser de Abraão Nada Ele vai O Lázaro Agora Toda a dinâmica Que a gente tem A própria dinâmica Do povo de Deus Né Ao longo do Antigo Testamento Ela é justamente Uma dinâmica De anabas e catabas E catabas e anabas Entendeu Existe uma queda do homem Um estado que a gente chama Inclusive pré o que? Pré-lapsário O que é esse lapso? É essa queda Escorregam Então o homem está Né Numa situação de ascensão Ou seja Quando o homem é criado Ele é criado Numa graça original Que tende a ascender O homem quando é criado Apesar de ter a graça original Ele não chegou ao ápice Do que ele deve ser Tá Então ele está Numa anabas Ele está Numa subida Com aquilo Ainda que engraça Então ele tem uma queda Só que a partir dessa queda O homem tem que chegar Né Até o abismo Da experiência pessoal Com a realidade do pecado Que ele abraçou Por livre decisão Ele chega até Esse fundo de poço Em várias vezes Esse fundo de poço É manifestado Em vários personagens Ao longo da história E do povo de Deus inteiro Aí a gente vai ter a questão Por exemplo Das José vai parar no poço José inclusive Parar no poço Materialmente falando Agora tem os exílios Na barriga da baleia Na profundidade dos mares E assim por diante Inclusive ele aí Já prefigura aquilo Que vai acontecer com Cristo Que vai ficar três dias No vento da terra Então a gente tem essa coisa E o homem chega Toca isso Certo E a partir disso É uma redenção Tanto é Que o que é O salmos O salmos É a história Dessa Anabas e catabas Dessa dinâmica toda Né Através de poesias Ele vai cantar Essa realidade E é um resumão O salmo é um resumão De tudo que É profundo Exclamar Exato E o homem Sente essa certeza Da salvação E faz ele ascender Então ele sabe Que vai ser Crer nesse salvador E já começa A se regozijar Começa a subir Em cima da esperança Mas então com certeza Essa é a dinâmica própria Manifestada Na história da salvação Realizada plenamente Por Cristo E é a questão De esquecimento Normalmente o que acontece Nas quedas Do No antigo testamento Nas quedas Do povo inteiro E tal É porque eles se esquecem Do senhor Exato Esqueceram-se do senhor E tal E aí se diz Que o senhor Esqueceu deles Também Mas isso é questão De linguagem Os caras Claro É o hebraísmo Até vai dizer Dessa forma Que minha língua Se prenda ao céu Da boca Se de ti me esquecer Jerusalém Exatamente O cara não pode esquecer Muito bem Diz o Junito De Souza Brandão O pessoal Eu queria fazer Só uma coisa Que nós vamos ler Aqui um trechinho Do O Eduardo Me passou aqui Para ler Um trechinho O pessoal Tem muita Tem muito preconceito Com coisas feitas No Brasil E principalmente Pessoal Eu digo Muita gente Não quer dizer O amor Cheio de um povo Mas principalmente Por obras Mais acadêmicas Assim Ou feitas Por acadêmicos Como é o caso Do Junito Souza Brandão Que é um professor Universitário Mas que Tem Um Esse Obra em três volumes Mitologia grega Que saiu Já Essa aqui Que nós temos Uma das últimas 23ª edição Então o negócio Tem sido Vem de Assim A rodo As vezes Tem falta E tal Está esgotado E não sei o que E é muito É muito bom Certo É excelente Assim Nós temos Que nos Orgulhar E parar com Síndrome De vira lata Também Com relação A essas coisas Aqui Outro caso É o Rui Afonso Da Costa Nunes Historiador Da educação Que Sendo acadêmico E tal É Um cara Um cara Que chuta Os pés Assim Totalmente Ele pega E no meio Do trabalho Dele Acadêmico Ele não diz Jesus de Nazaré Ou Jesus Cristo Ele pega ali Nosso Senhor Jesus Cristo Ele põe ali No trabalho E já era É É sério Vocês vão me Policiar Porque eu estou Escrevendo assim O trabalho Olha Olha A bibliografia As referências Que eu tenho aqui Vocês são loucos Um negócio enorme No fundo No fundo Não combinar Isso aí não é Só existe um estilismo Acadêmico Hoje De linha Proteia Porque Isso é um uso Chamar assim A figura de Jesus Cristo É um dado uso Da civilização ocidental Sim Sim Então tu referia A Virgem Maria O que que tu quer dizer Tem que dizer Maria de Nazaré Agora Não é Exato Ah que charopada Muito bem Exposto resumidamente O mitologema Pois as variantes São inumeráveis Uma das variantes É as que nós lemos aqui Que é do próprio Ovidio Vamos tentar fazer Alguns comentários Abordando os aspectos Que nos parecem Mais importantes Deixando para a terceira E última parte Uma visão sobre o orfismo Orfeu desceu A mansão do Hades E poderia ter trazido A esposa de volta Se não tivesse olhado Para trás A catávase de Orfeu É a do tipo tradicional Xamânico O iniciado morre Aparentemente E na contemplação Do além Encontrando-se Torna-se detentor Do saber E dos mistérios Nos quais Procurará orientar Seus seguidores Para que Preparando-se Adequadamente Nesta vida Se encontrem Na outra Na realidade O grande desencontro De Orfeu no Hades Foi o de ter Olhado para trás De ter voltado Ao passado De ter se apegado A matéria Simbolizada por Eurídice Um órfico autêntico Segundo se verá Mais adiante Jamais retorna Desapega-se Por completo Do vicioso Do concreto E parte Para não mais Regressar Certamente O citaredo Da Trácia Ainda não Estava preparado Para a junção Harmônica E definitiva Com sua Ánima Eurídice Seu Despedaçamento Pelas Mênades Supremo Rito Iniciático O comprova Como Heracles Que Apesar De tantos Ritos Iniciáticos E até mesmo Uma catávas E ao mundo Das sombras Somente Escalou O luminoso Olimpo Após Uma morte Violenta Numa fogueira No monte Eta Orfeu Olhou para Trás Transgredindo O tabu Das direções Estas Bem como Os lados E os pontos Cadeais Possuíam Nas culturas Antigas Um simbolismo Muito rico A Marte Não Matrilinhagem Sempre deu Nítida preferência À esquerda Esta pertence À feminilidade Passiva À direita À atividade Masculina Já que A força Está normalmente Na mão Direita E foi Através da força Da opressão Que a direita O homem Execrou À esquerda A mulher O tabu Nos canhotos Sempre foi um fato Consumado Diga-se aliás De passagem Que um dos muitos Epítetos Do diabo É canhoto A superioridade Da esquerda Estava por isso mesmo Ligada À matrilinhagem Entre outros motivos Porque é A noite Oeste Que está O nascimento Do dia Lançando O sol De seu bojo Partindo Diariamente Daí A cronologia Entre os primitivos Ser regulada Pela noite E pela lua Daí também O hábito Desde os tempos Imemoriais Da escolha Da noite Para travar Batalha Para fazer reuniões Para proceder A julgamentos Para realizar Determinados cultos Como os mistérios De Eleusis E o solene Auto julgamento Dos reis Da Atlântida Observe-se que Entre Grécia E Roma A designação De esquerda Diverde Profundamente Em latim Direita É textera Ou dextra Que talvez Ao menos No ponto de vista Da etimologia popular Pode se aproximar De deget Aquilo que O que é conveniente A esquerda Sinistra De mal presságio Funesto Sinistro Em grego Direita Dexia Que Como se observa Tem a mesma raiz Do latim Dextra E significa De bom Algúrio Favorável A esquerda É a Aristera Etimologicamente A excelente A ótima Uma vez Que Aristera Se pode Se prende Ao Superlativo Aristos O melhor O mais nobre O ótimo Trata-se Evidentemente De um eufemismo Que a inteligência Grega Engendrou Para amortecer O impacto Da esquerda Da sinistra Os pontos cardeais Atestam Igualmente Não apenas A dicotomia Matrilinhagem Patrilinhagem Mas também O azar E a sorte O perigo E a segurança Talvez Partindo-se Do inglês As coisas Fiquem mais claras West E De oeste Aqui ele diz Conferir Véspero É a tarde A boca da noite Como em grego Respera Tarde em latim Véspera Tarde em português Véspera Vespertino Oeste É onde Morre O sol E começa a noite Doide em latim O que morre É o lado Nobre Da matrilinhagem E nefasto Para a patrilinhagem Porque a esquerda Norte Isso aqui é difícil De lembrar os altos Porque ele diz aqui Conferir Não sei o que A esquerda Do nascimento A esquerda Do nascimento Do sol É também Um dos lados Propícios Da matrilinhagem Daí Ner Eu Nereidas Nereu Nereidas Divindades Da água Vinculadas Ao feminino East Leste Ideia de brilhar Em grego Éos Aurora Em latim Existe o adjetivo Já da época Da decadência Ostros Vermelho Que está ligado A orient O que nasce O sol nascente Aliás Púrpura em latim Se diz Ostrum Leste A direita É o lado Nobre da patrilinhagem South Sul A direita Do nascimento Do sol É igualmente Um dos lados Do masculino É assim Que olhar Para frente É desvendar O futuro E possibilidades De revelação Para a direita É descobrir o bem O progresso Para a esquerda É o encontro Do mal Do caos Das trevas Para trás É o regresso Ao passado As Hamartiai As faltas Aos erros Aos pecados Hamartiai Hamartiai É pecado A renúncia Ao espírito E a verdade No Gênesis No capítulo 19 Versículo 17 Ao 26 Uma das recomendações Que um Que os dois anjos De Javé Enviados Para destruir Sodoma e Gomorra Fizeram a Ló Foi que Abandonando Sodoma Com a família Não olhasse Para trás Salva animam tua Nole respite Reposta tergum Mas a mulher Do patriarca Olhou para trás E foi transformada Numa coluna de sal Acerca desse episódio Do antigo testamento Há uma excelente Interpretação Estruturalista De um cara aqui Que é o Alan Aikoff Nunca ouvi falar Que lá do senso Chega a mesma Conclusão Que aventamos Para a desobediência De Orfeu A mulher de Ló Foi transformada Em estátua de sal Símbolo entre outros De purificação Esterilidade Contrato social E os três significados Poderiam ser aplicados A Ló e sua família Por seu apego A uma cidade Condenada ruína Por causa De seus pecados Quer dizer A esposa de Ló Olhando para trás Voltou o passado E sofreu com isso As consequências De sua desobediência A Javé Na Odisseia Ulisse Seguindo o conselho Da feiticeira Circe Dirigiu-se ao país Dos mortos Para consultar Tiresias Segundo a recomendação Da temível Maga O esposo de Penélope Deveria fazer Um sacrifício Aos habitantes Do Hades Ficando de costas Para o mesmo E portanto Sem olhar para trás Já que o mundo Dos mortos Se localizava No oeste No ocidente No édipo No édipo em Colono Sófocles De Sófocles O corifeu Após ensinar A quebrar do édipo Como fazer um sacrifício As eumênides Acrescenta É peidaderte Astrofos Astrofos Retira-te Em seguida Sem olhar para trás Nas Coéforas Segundo a tragédia Da trilogia Orestia De Esquilo Electra Pergunta ao coro Como deveria Como deverá fazer Alibações Sobre o túmulo De seu pai Agamemnon Assinando Assassinado Pela esposa Clitemnestra Electra Dirigindo-se ao coro Então diz Não sei o que dizer Ao derramar esta oferenda No túmulo De meu pai Será que devo Empregar A fórmula ritual Que recompense Os que lhe enviam Esta homenagem Retribuindo A comandade Vadigna De seus Crimes Ou silenciosa De modo Ultrajoso Pois foi assim Que morreu Meu pai Espalharei Estas libações No solo E as beberá E que as beberá E ir-me-ei Depois de Atirar Este vaso Sem olhar para trás Como quem Arroja Um objeto lustral Depois do uso Igualmente Na Ecloga 8 Virgílio Emprega Numa fórmula De encantamento O mesmo processo A pastora Amarilis Lançará cinzas Em água corrente Para trazer de volta Ao campo Seu amado Pastor Daphnis Fer Nem com os encantamentos Meio dia Caipúsculo Meia noite Para junto De uma árvore As horas grandes Reentrância de pedra Encruzilhada E aí abandoná-lo A transferência Está feita Desde que Em se retirando Não se olhe para trás Então o cara Não pratique isso Em casa Não pratique isso Em casa Já chega aqui No Brasil Talvez Que não pratique Em casa Por isso que ele diz E ainda hoje É só o brasileiro Que sabe Que o pessoal Faz essas coisas Não, mas como é Que se faz Para tirar ali Não, tem que espregar Não, para tirar Tu tem que pedir Com licença Ah, para tirar Um troço de macumba Para tirar as macumba Isso Orfeu Buscando Euridice A mulher de Ló Fugindo da cidade maldita Ou nossos feiticeiros Fazendo seus despachos A recomendação É sempre a mesma Não olhar para trás A exigência feita Orfeu Pelo soberano Dos mortos É a parte integrante Dos outros Interditos Que nas culturas primitivas Pesavam sobre Vários tipos De atividade O trabalhador Ao traçar O primeiro suco Na terra Para depositar semente Deveria permanecer Em absoluto silêncio Como as mulheres Que dispunham O fio da teia Para fazer crescido Como os encarregados De abrir uma sepultura Ou como aqueles Que acompanhavam O cortejo fúnebre E para quem vai abrir A própria sepultura Isso aí Também Iniciado o trabalho Não se podia interrompê-lo E também E tampouco olhar para trás Forças invisíveis Estavam presentes E podiam agastar-se Com uma palavra Dita irrefletidamente Ou mesmo Irritar-se perigosamente Por terem sido Vistas As escondidas Orfeu foi o homem Que violou Ou quando o cara Também está andando Na rua E passa Por um sujeito De torcedor Da Champions League Se tu passou Por um torcedor Ali Ou do Milan Ou do Barcelona Do Real Madrid E tal Tu pega e olha E passa E não olha para trás Porque O cara vai subir Com outro amigo dele Também Torcedor da Champions League Os dois numa moto E vão vir atrás Você pode Aquela divindade Então você aí Que anda de camiseta Da Champions League Fique sabendo Que eu atravesso a rua Quando vejo um torcedor De Champions League Aqui no Brasil É o que dá Para não usar Minha camisa do Liverpool É Não Isso aí Pronto Não É só Barcelona E Madrid É na verdade É time espanhol E italiano Não Bayern de Munique Também tem Tem os torcedores Do Bayern aqui Que meu Deus Urfio foi o homem Que violou O interdito E usou olhar O invisível Olhando para trás E por causa disso Perdendo Eurídice O citaredo Ao regressar Não mais pôde Tanger sua lira E sua voz divina Não mais se ouviu Perdendo Eurídice O poeta da Trácia Perdeu-se também Como indivíduo Como músico E como cantor É que a harmonia Se partiu Atente-se Para a etimologia Desse vocábulo Em grego Harmonia Significa precisamente Junção das partes Orfeu Descompletou-se Desindividuou-se A segunda parte Do Symbolon Se for O encaixe A harmonia Agora Somente será possível O seu verbo Retorno Perfeito Tinha que conseguir Continuar lendo Aqui E tal É demais Citarido Citarido Me ajuda com esse Citarido Citarista Citarista De cítara Guitarista 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 Pajador Pampa Guitarra Guitarra Pajador Pampa Tem uns sabores Agora tem uma coisa Que vale a pena lembrar Que a gente falou Tem O Junito Souza Brandão Ele é da linha Da psicanálise Coisa assim Se tu não Não tem problema nenhum Não gostar Mas faz o seguinte Estuda tudo O que ele estudou Também escreve outro livro Tem uma série de livros Que eu gosto muito Da Paulus Que é Eros e Psique Que pega uma linha Euliana Que é bem interessante Por exemplo Os 22 Arcanos Maiores Ai, ai, ai Mas o que eu ia falar Que não é disso Calma, calma Eu ia falar Uma outra coisa Corta, corta Viu como tem que cortar a coisa Pessoal Tem que cortar Corta Corta Sabia que era tão de cortar Não, não Mas tá Depois corta então Mas até parei aqui Mas fala aí, fala aí O que eu quero falar é o seguinte Vale lembrar Que não aparecem As questões de um contato direto Com o mundo dos mortos Ou da ida Ao mundo dos mortos Até mesmo Porque dentro da abordagem Do mundo hebraico Qualquer forma de necromancia É vista Como algo deplorável Então também tem uma outra abordagem Não, é que aí é Interpretação literal E figurado Por Deus, cara Vamos lá E acho que é um Vou abrir um tubo Vou deitar ali dentro Vou passar a noite E aí Eu vou Sei lá Aí tu vai virar um draco A melhor das hipóteses Não, mas Mesmo que houvesse Alguma assunção Mitológica Dentro do texto sagrado Provavelmente Não ia abarcar Esse tipo de mito Um mito Que abordasse as coisas Dessa forma Mas uma coisa interessante Não sei como a gente está De tempo Acho que ainda dá pra Encaminhando pro final É, já deu mais de uma hora Um pouquinho mais de uma hora Não, porque tem uma coisa Bem prática Assim, né Que se vive Normalmente Na vida espiritual E que se fala Desse olhar pra trás Que como a gente viu aqui Não é só a mulher de Ló Não é só Orfeu Não é só A mulher de Enéas Não é só a Shihiro Ah, sim A mulher de Enéas Não é só a Shihiro Certo A própria mulher de Enéas A Shihiro não olha pra trás Inclusive Ela é mais virtuosa Do que a Shihiro Pois é A Shihiro não olha pra trás A Shihiro é uma menina Mas na vida espiritual É o tal negócio O sujeito É muito problemático O sujeito que vai E procura o seu confessor Vai e confessa Dos seus pecados E Continua com escrúpulos Assim, né Por diversos motivos Que aí tem que ser Algo analisado mesmo Com o próprio confessor E tem que ser algo Bastante Tem que ser Tem que A pessoa tem que se Tem que se curar Dessa doença espiritual Assim que é o sujeito Sim, não Mas é que eu Cometi muitos pecados E Eu já me confessei Até Mas eu acho que Sim Uma coisa é A doutrina Tem penas temporais Ainda pra Pra pagar Outra coisa É ficar com Escrubos Ah, porque eu não consigo Ser santo Porque eu cometi Muitos pecados E não sei o que E tal Isso é pecado Contra o Espírito Santo Isso é pecado Contra o Espírito Santo O padre Te absorveu Em persona E pronto Não tem mais Certo Não tem mais Não olha pra trás Tu fica Não, é porque eu fiz muita coisa Eu sou muito mal Pecado contra o Espírito Santo Não Não Esse olhar pra trás Sim, continua Sendo algo Bastante problemático Mesmo E pode gerar Até uma neurose mesmo Uma coisa de Exato E é que o mundo dos mortos Significa isso Figurativamente É olhar pra trás Pro passado O passado tá morto Então se tu ficar ali Habitando ali Naquele passado Exato Aí A gente vai sentir De coisas E um tema Que é recorrente Aqui nesse podcast Que é o cara ficar É Olhando para o seu presente E achando que ele vive Na pior das épocas Todas da humanidade Que hoje em dia Isso aí também É uma forma de olhar Para o passado Exato Ou E das duas coisas Porque quem tá à esquerda Projeta o futuro Dizendo que o presente É uma merda Porque o bom mesmo Vai ser no futuro Quem tá à direita Fica projetando o passado Não, olha só Olha só como era ali Hoje em dia Tá tudo quebrado Tá tudo Olha, e mesmo que for A pior das épocas Antigamente que era bom Mesmo que for A pior das épocas Se não te diz respeito Fica quieto ainda E continua Exatamente Exatamente Mas uma coisa Dá pra garantir Não é a pior das épocas Certo? Porque É pior sim A coisa piorou muito Depois que Fomos expulsos Do paraíso Essa é a coisa Certo? Aí piorou muito Esse tempo que era bom Esse tempo era bom Aí sim Tu pode ter saudades Disso aí Muito bem Certo? E aí o novo Adão Prometeu que vai ter De novo E melhor ainda Melhor Melhor, exatamente Melhor ainda Então é o seguinte Se é pra ter saudades É pra ter saudades Do paraíso É, de Jerusalém Jerusalém É Jerusalém celeste Jerusalém celeste Pessoal Jerusalém celeste Aí vão dizer Que a gente é pro Israel Não Vão dizer que a gente É templar Deus voltinho Deus voltinho Cruzadinho Deus voltinho Cruzadinho de internet E tal Não, por favor Nós somos Mas muito bem É Aqui foi Falou Hoje A confraria De artes liberais Este é o clima aqui Não é? Já há 10 anos Há mais de 10 anos Eu vou mudar o nome do podcast Pra diálogos Da confraria É É Nemes Bom Eu ia deixar Agora esse espaço Estão aproveitando Esse agora é o espaço Para as novidades Aqui do Instituto Que a gente sempre faz Ah, boa, boa E o que quiserem aí Sai também sobre É, a pessoa está perguntando Do Mundo de Homero Está saindo O Mundo de Homero Está saindo Está chegando Está chegando Está acontecendo Olha aí Muito bem Esse podcast vai ao ar Semana que vem, né? Sim Quarta Essa quarta Na outra Então aí o pessoal De Salvador É o novo som De Salvador Estaremos aí em Salvador Vamos passar a agenda Agora dia 17 Para um workshop Vejam ali no Arroba Magister Clísteres É Magister Mas eu digo Magister Para o pessoal Depois que não sabe escrever E não é com J Também Se o cara tiver dúvida É com DJ É com DJ Isto Isto Estaremos aí Então em Salvador Segura aí Que eu vou Para um workshop De educação clássica Pessoal de Fortaleza Segura aí Segura aí Vai falando de outras coisas Pessoal de Fortaleza Segura aí É só para dizer assim Para quem não conhece Talvez a gente tenha ouvido Pela primeira vez Sobre o mundo de Homer Escrito pelo Andrew Lang Vale a pena lembrar Quem é Andrew Lang Andrew Lang é um dos principais Estudiosos Das tradições Tanto de contos de fadas Como a questão dos mitos É um grande conhecedor Desse negócio Um cara que influenciou Muitos caras legais Que a gente gosta hoje em dia Entre eles A figura do Tolkien O principal ensaio Sobre histórias de fadas Do Tolkien É feito a partir De uma Análise e leitura Da proposta Do Andrew Lang É um monstro É Pelo Chesterton Pô cara É um negócio Pode alguma coisa De bom sair da Escócia É Tá aí ó Tá aí ó Viu Só para o Walter Scott Vá Vá Agora Sabe quem é Hugh Blair Hugh Blair é o meu Escocês favorito Ensaio sobre Ensaio sobre as belas letras E a retórica Mil páginas Ensaio É um curso É um curso completo Hugh Blair Escocês também Aqui ó Dia 29 de julho Tá Eu estarei lá no centro Alvorada Em Fortaleza Depois no dia 31 E no dia No dia 31 de julho E depois no Dia 5 de agosto Tá Então para o pessoal Que quiser ter umas aulinhas De latim De cultura Greco-romana E tal Muito bem Então podem Pessoal de Fortaleza Podem procurar aí É isso aí É um grito É um grito Que identifica Vai a cearense É a vai a cearense Vai a cearense Tomei um susto aqui Com a vaia do Matisse Eu tenho um pouquinho também Tomei um cooperando É uma vaia forte Então vamos lá Todo o pessoal É de Fortaleza Quem quiserem Aprender latim Frequentem Este workshop Este breve curso Do Eduardo Que vai estar Realmente Chipota Chipota Fazer um curso Chipota Valeu pessoal Até Obrigado E o curso de verão Ah e o curso de verão Opa O curso de verão O PS É quando sair Já vai estar em andamento Olha então Pode ser que até Está encerrado Não Olha o seguinte Pelo amor de Deus Vai Você não tem noção Do que é o curso de verão Certo Cale a boca Xinguem Ali nos comentários Façam comentários de ódio Para as pessoas que Disserem Principalmente uma coisa Mas não tem online Sim Tem online Seu débil mental Há mais de 5 anos Tem online Não tem comparação Não tem comparação Façam o curso presencial E também xingam o cara Ah mas vocês não podem transmitir Não sei o que Não tem como Não funciona Não é igual Não é que não funciona Não tem porquê Não tem porquê Simples É Não é que vocês não sabem O que é um curso Vocês acham que é alguém Sentado ali falando E as pessoas Cara Tu não tem noção Não a gente canta muito Não olha Teatro Cantoria Vai ter Olha O pessoal vai levar as famílias Vai levar as crianças Vai ter Dessa vez tem natureza Tem animais silvestres Jamais vistos Pavões jamais vistos Pavões misteriosos Pavões misteriosos Pavão misterioso Tem lago Tem lago Acho que não sei se vai ter pescaria É capaz de ter pescaria Futebol Vai ter ter jogo de bola Mas falando sério Pessoal A questão Quem viveu a experiência Do curso de verão De qual dia Consegue tocar Talvez como em nenhum outro lugar É do dia 3 ao dia 15 de janeiro 3 a 15 3 a 15 3 a 15 de janeiro Mas o que é a formação De uma verdadeira comunidade Em torno Das coisas Realmente Boas Belas E verdadeiras É fantástico A gente vai vendo Que a língua latina E os estudos clássicos São catalisadores De pessoas Que estão buscando As melhores coisas Em todas as áreas Então você quer Experienciar isso aí Venha pro curso de verão Boa É isso aí pessoal Muito obrigado E Até o próximo podcast Até